Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra hoje em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles.